Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, o Venglory apoia o canal e hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo! Quem não ganhar não fique triste, teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo! Hey, o nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Bom, hoje temos aqui uma batalha de inscritos e essa aqui é especial que foi apenas com as pessoas, com os inscritos que nos acompanham no Twitter. Isso mesmo, fiz uma publicação nesse exato momento lá na nossa página no Twitter e os primeiros inscritos aí, os que ativaram o sininho, a notificação no Twitter, receberam a notificação que eu iria gravar a batalha de inscritos. E no mesmo instante, todo mundo entrou aqui, foi tanta gente que não deu para todo mundo brincar, coloquei alguns espectadores. Assim que terminar essa, vou gravar outra também com os inscritos que nos acompanham aí no Twitter. Então, para quem não acompanha no Twitter ainda, o link está aqui embaixo na descrição. Corre lá, curte a nossa página no Twitter, aproveita e curte a do Facebook também. É assim que vocês podem participar aqui da batalha de inscritos ou treta de guilda. Eu sempre aviso ou no Twitter ou no Facebook, às vezes eu compartilho ou aviso nas duas redes sociais. Dessa vez eu quis gravar apenas com o pessoal que nos acompanha aí no Twitter. Então, só lembrando, para participar da batalha de inscritos e treta de guilda, você precisa nos seguir no Twitter ou na nossa página no Facebook, que é por lá onde eu posso passar essa informação. Claro, não é algo obrigatório que todo inscrito aqui do canal tem que estar acompanhando a Twitter e a página no Facebook, mas é que o YouTube não tem uma ferramenta onde eu posso avisar vocês, a não ser vídeos, não tem um chat, algo do tipo, onde eu posso avisar vocês quando vai acontecer algo do canal. Além disso, lá nas nossas páginas tem novidades, coisas aqui que não vêm ao canal, os inscritos que nos acompanham no Twitter e no Facebook têm todas essas informações. Então, o que está esperando, pausa o vídeo, vai lá, curte a página do Twitter e do Facebook e espero te ver aqui na próxima batalha de inscritos. Agora vamos para o modo draft. E já estamos no modo draft, tivemos aqui um ban inicial na Kestrel e parece que teremos o ban também ali no Taka ou na Koska. Ele está um pouco indeciso ali, vamos dar uma guardada para ver quem ele vai escolher aí para ser banido. Já marcou ali a Petal e é isso aí, a Petal foi banida para esse jogo e a equipe azul parece que já vai garantir a Kostka para esse jogo. É uma heroína que está muito forte, foi muito bem utilizada aí no Campeonato Mundial de Vinglore que aconteceu lá em Hollywood, Califórnia. Para quem não viu o Campeonato Mundial de Vinglore, todas as partidas estão aqui no canal, então confere aí nos vídeos do canal que você vai poder acompanhar aí todos os jogos que aconteceram no Campeonato Mundial de Vinglore e aprender algumas coisas com os melhores do mundo. Bom, a equipe azul, como falei agora há pouco, escolheu a Koska. Seremos uma Koska CP? Claro, não seria a WP. A menos que eles quisessem perder um pouco mais rápido. Bom, a equipe vermelha ali escolheu um Adagio e logo em seguida escolheu ali também o Samuel. Vamos ver como eles irão se sair aí com essa composição de herói e parece que teremos um Taka ali também na equipe vermelha. Bom, a equipe azul selecionou ali como o Kelly, como o Laney da equipe, o Ringo, mas acabou escolhendo em última hora ali o novo herói do Inhouse on Fold. Disse mesmo, eles escolheram ali o Idris junto com o Finn como suporte. Vamos ver aí como essa composição vai se sair. Estou bem curioso para ver como a equipe azul e a equipe vermelha vão se sair com essas composições. São composições que eu não vejo todo dia aqui na Batalha de Escritos e na Treta de Guildas. Vamos ver como eles se saem. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa Batalha de Escritos. E a batalha começou! Então vamos lá, vamos ver qual é a melhor equipe, qual composição vai se dar melhor nesse jogo. As equipes já estão iniciando seu Farms. Uma observação aqui é que a equipe vermelha vai começar farmando avançado, vai começar farmando de forma segura ali. E a equipe azul também, cara. Ninguém quer começar farmando lá atrás não. Vamos dar uma olhadinha aqui na lane, que é Samuel contra a Idris. Quem é o melhor entre eles? Bom, teremos ali um Idris WP. O que eu acho do Idris WP e CP? Bom, ele é forte com ambas as builds. Eu curti bastante ele CP. Também gostei dele WP. Quando ele está utilizando uma build CP aí, ele fica bem parecido com o Vox. A forma que ele se movimenta e que ataca. Sua primeira skill também é bem semelhante com a do Vox aí. É um herói bacana com ambas as builds. Quando ele está utilizando uma build WP, ele combina bastante com as builds aí parecidas, não totalmente iguais. Parecidas com a build aí do BF, do Black. Ele é agressivo da mesma forma que o Black. Tem um bom sustain também. E ele é muito forte, como eu falei agora há pouco, com ambas as builds. Porém, para a jungle, eu recomendo o LWP e para a lane CP. O fim chegou ali, deu uma esmagada ali no chão, mas só isso mesmo. As equipes estão se encarando, mas acredito que não terá nenhum confronto nesse início. Apesar que a equipe azul pode agressivar um pouquinho mais, eles têm um fim aí que causa bastante dano com sua primeira skill no início do jogo. É bastante tanker. E também tem a Koshka, que está muito forte, que já pulou ali em cima do Samuel, mas acabou não causando muito dano e já deu uma recuada. Hoje o Jeff vai pagar de Eminem aqui. Vou falar o mais rápido possível. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver onde está o Taka nesse momento. Ele está farmando ali. Ele sabe que não pode perder tempo. Ele sabe que a Koshka é bem mais forte que ele no início do jogo. É a counter dele. E ele não pode dar mole. Ele tem que continuar farmando a todo momento. Vamos pular lá para a lane. Vamos ver o que está acontecendo. O fim está tomando dano ali. O Adagio está continuando perseguindo ele ali, mas já desistiu. O Samuel continua na lane ali. E o Idris também está no mato ali, tentando farmar a longa distância. O Idris tem que tomar bastante cuidado aí nesse início do jogo. Vai ser um pouquinho difícil para o Idris conseguir farmar aí com segurança, de forma tranquila, por não ter ataques à distância. Apenas a sua segunda skill aí. Mas ele pode sim farmar e pode até conseguir solar esse Samuel aí, mas tem que tomar bastante cuidado. E o suporte, o Adagio, o suporte da equipe vermelha não quer sair dali, hein? Bom, o Taka está na base, mas já saiu. Me deu um pouquinho de medo agora. Achei que ele tinha caído ou tinha abandonado o jogo, mas não. Já está voltando aqui. Pessoal, como eu falei agora há pouco, essa batalha de inscritos aqui é só para o... Ih, o Idris está quase morrendo. Vamos dar uma esperada aqui, que daqui a pouco eu continuo falando, porque eu acho que o Idris vai morrer, cara. Ele não vai conseguir proteger essa torre sozinha, sozinho, se o Samuel e o Adagio avançarem mais uma vez, vai conseguir causar um bom dano aí nele e conseguir finalizar. Eu acho que ele está indo para cima do Adagio, mas ficou por isso mesmo. Pessoal, como eu falei agora há pouco, essa batalha de inscritos aqui foi apenas para o pessoal aí que curte a nossa página lá na Twitch. Antes de convidar as pessoas que mandavam mensagem falando que veio lá, eu perguntei realmente se você veio lá da página do Twitter, o que eu falei lá e todos que viram falaram o que eu falei lá, comprovaram que realmente veio da página do Twitter para eu não colocar alguém que não curte lá, porque essa batalha de inscritos é exclusiva para o pessoal que curte, que segue a gente lá no Twitter. E um inscrito aqui em especial, o Taka, que é o Gangster Holly, eu perguntei a ele se ele veio da nossa página no Twitter e ele falou de forma sincera que não veio, mas que gostaria muito de jogar. Outro inscrito, por outro lado, falaria que veio sim do Twitter, mesmo sem ter visto a mensagem lá, mesmo que segue, mas não viu. Ele não foi sincero e por conta da sinceridade dele, eu convidei ele para o jogo. Eu acho bacana quando as pessoas são sinceras assim, mesmo com coisas simples como essa, eu prezo muito por sinceridade, e é uma qualidade que eu admiro bastante. Vamos pular lá para a lane, chega de blá blá blá, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como está se saindo esse Idris contra esse Samuel. Não é tarefa fácil, hein? E a Koska pulou no pescoço do Adagio, está tentando causar dano, mas é o suporte. Ele tem bastante vida e consegue aguentar os... Eita, chegou o Taka ali, está indo para cima da Koska, a Koska sofreu muito dano, está todo mundo batendo em todo mundo. O Samuel saiu com pouquíssima vida, o Adagio também, e a Koska não saiu com mais não, cara. A Koska também está com pouca vida ali, ela tem que tomar cuidado e apenas aguardar o momento certo para dar o bote. Olha o Finn, quase que ele consegue acertar aí, hein? Se o Finn conseguisse acertar essa habilidade aí, ia fazer um estrago tremendo para a equipe adversária. E olha isso, o Idris. O Idris está indo para cima do Samuel, conseguiu matar o Samuel, mas acabou sendo abatido ali pelo Adagio, com o auxílio da Torre. Ele acabou sendo abatido ali. Vamos ver aqui, já voltou ali para a base, a Torre está sozinha, cara. A Torre está sozinha, o Adagio voltou para a base ali. O Samuel está saindo de lá nesse exato momento, junto com o Adagio. Vamos ver onde está o Idris. O Idris já está avançando ali. Pessoal, o que vocês acharam do herói Idris? Eu não fiz uma enquete perguntando ainda isso. E melhor, vamos fazer uma enquete nesse exato momento. Você prefere o Idris WP ou o Idris CP? A enquete está aparecendo no card nesse momento aí, no izinho na sua tela. Então vote aí, vamos saber o que a maioria prefere. E o Idris foi abatido mais uma vez ali, foi para debaixo da Torre, sofreu muito dano. E agora quem está sofrendo muito dano, está com uma ferida mortal ali. É o fim, mas ele é bastante tanque, conseguiu suportar tudo e não entregou esse ace para a equipe azul no início do jogo. Bom, seis minutos de jogo, a equipe vermelha mantém aí uma vantagem nesse início de jogo. A vantagem de ouro está para a equipe azul, porém a vantagem de kill, de eliminações, está para a equipe vermelha. Ambos os lanes das duas equipes não estão conseguindo um farm muito bom. Eles estão com mais ou menos 30 farms cada um em seis minutos, sete minutos, perdão, de jogo, exatamente sete minutos agora. Eles têm que melhorar esse farm aí para poderem construir uma build um pouco mais rápido aí que vai demorar, cara. Vai ser um jogo demorado. Pela demora dos farms deles aí, ambos vão ficar sem dano aí. Acredito que esse jogo vai terminar em torno aí dos 25 minutos. Vamos dar uma olhadinha no Tacosca. A Tacosca está na lane também, cara. Ele não quer deixar o seu lane, o seu carry sozinho, não. Quer estar ali próximo. A Tacosca hoje em dia está bastante forte. A equipe vermelha tem que tomar cuidado com... Ih, o Taka chegou ali. O Samuel conseguiu utilizar uma belíssima ultimate. O Adagio utilizou um ultimate também ali. Não conseguiu muito estrago, pois o Idris conseguiu utilizar ali. Sua ultimate no momento certo, a Tacosca conseguiu utilizar esse ultimate sim, mas o Samuel, o Samuel foi abatido pela Cosca. Mais uma eliminação para a equipe azul. E no momento o placar está de 3 a 2. Bom, parece que a torre vai cair. O Taka pulou em cima do pescoço da Cosca. Conseguiu abatê-la ali. É um Taka WP. Conseguiu causar um bom dano ali. A Cosca já tinha pouca vida. Foi abatida. Se ela não fosse abatida, eu acredito que essa torre iria cair, cara. Eu acredito que essa torre iria sim cair. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui onde é que está o Taka. Nesse momento bom. Como sempre, ele está ali farmando. E o Finn está na loja do meio fazendo suas compras ali. Está no shopping. Está ostentando. Vamos voltar para a lane. Vamos ver o que está acontecendo. Espera aí. O Haddad está na base? Meu filho, sai daí que a sua equipe precisa de você. Está demorando um pouquinho, hein? Está demorando um pouquinho. Será que ele caiu do jogo, cara? Bom, espero que ele não tenha caído do jogo e volte o mais rápido possível. É isso aí. Já voltou ali. Então, vamos correr para a lane. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo entre o Samuel e o Idris. Bom, o Idris está conseguindo farmar mais que o Samuel aí. Ele está com 12 de farm a mais. Não é um farm perfeito, pois ele está com 55 de farm em 9 minutos de jogo. É metade do farm que ele deveria ter nesse momento. Entretanto, está conseguindo farmar mais do que o lane da equipe adversária. Então, é menos mal. O Haddad não quer sair da lane em momento algum. Eu acho que... Ele acredita que o Idris é um perigo, mas eu tomaria mais cuidado com essa Couchica, cara. Essa Couchica aí está bem perigosa. Ela está causando bastante dano. O Idris, ele é o carry. Claro, ele tem que ser amenizado aí. Ele não pode deixar ele farmar. Mas no início do jogo mesmo aí, essa Couchica que é o perigo, cara. Então, é melhor eles tomarem cuidado com ela. Bom, a equipe vermelha continua na vantagem por kill. Entretanto, a equipe azul está na vantagem por ouro. Então, acredito que o jogo está bem equilibrado no momento. Tudo pode acontecer. O Samuel já começou ali utilizando sua primeira habilidade. O Finn acabou puxando a Couchica e utilizou o ultimate em cima dele. Ela está sofrendo muito dano nos três adversários em cima dele. E ele foi abatido. A eliminação ficou por conta da Couchica aí que conseguiu. Mais uma eliminação. Está quase empatando o jogo. Quatro para a equipe vermelha. Três para a equipe azul. A torre está com pouquíssimo life ali. Dá para a equipe vermelha pressionar um pouquinho e tentar levar essa torre aí na marra. Mas, claro, tem que tomar cuidado com esse Taka aí que ele já mostrou que não está para brincadeira. Está causando bastante dano. E vamos lá, cara. Olha o dano que aquele Taka sofreu. Eu não vi como foi. Eu não entendi bem ali. Só sei que a vida do Taka desceu para a metade. Do nada. Do nada desceu para a metade. Bom, o fim ainda está sem a ultimate. Falta 17 segundos para a ultimate dele retornar, recarregar para ele poder aí fazer alguma coisa. Essa ultimate do fim está bem perigosa nesse jogo. Vamos dar a guarda do Taka. Começou ali utilizando um ultimate em cima da Couchica. Sofreu muito dano. Quase foi abatido. Mas utilizou ali sua segunda habilidade. Conseguiu fugir com segurança. e já está dando ali um retorno para a base. As equipes continuam se encarando ali. Nossa, olha o dano ali que o Idris está causando com sua segunda skill em cima do Samuel. Cara, essa primeira habilidade do Idris aí é bem rápida, cara. Olha lá, a Couchica foi para cima da torre. Vai conseguir levar a torre. Finalmente, alguém tomou coragem e avançou para cima da torre. Olha o Taka ali. Chegou de modo furtivo em cima da Couchica. Conseguiu abatê-la. Mas, na verdade, a eliminação ficou por conta do Adagio. A Couchica ali fechou um Sandglass e logo em seguida o Idris ali eliminou o Samuel e o Taka eliminou o Idris. Ficou apenas vivo aí da equipe azul o Finn e da equipe vermelha o Adagio e o Taka. Bom, a equipe vermelha continua com a vantagem aí de kills, de eliminações. Entretanto, a equipe azul tem uma vantagem em torre e em ouro. Olha, o Taka está focando torre agora. Eles sabem qual é o objetivo mas sozinho não dá para ele. deu uma recuada a torre estava atacando ali. O teu game é que ao fim está defendendo bem a sua torre. Espero que a equipe avance logo pois a situação está complicando um pouquinho. E o Samuel já chegou ali, hein? Vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, o Adagio está recuando o Taka também já está indo ali para a sua jungle mas não, ele está aguardando, cara. Eu acho que ele está aguardando o momento aí de tentar dar um gank no lane da equipe azul e tentar pressionar e levar essa torre aí. Vamos dar uma guardada para ver o que essa partida nos aguarda. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui onde está a equipe azul, onde está o fim, onde está a Côxica. Bom, está todo mundo na loja do meio ali. Cara, seria bacana o confronto agora, hein? O Idris vai farmar ali, vai roubar alguns farms na jungle adversária. Tem uma mina ali, é bom que eles explodam isso aí. A Côxica já subiu em cima, explodiu. Só que a equipe vermelha agora tem a visão de toda a equipe azul. O Idris continua tentando roubar alguns farms, mas ele tem que lembrar que a torre dele está sozinha. O Taka pulou em cima da Côxica ali, mas ficou por isso mesmo, utilizou sua ultimate e correu. Bom, parece que vai rolar alguma coisa aí agora, hein? Parece que vai rolar alguma coisa, as equipes estão se encarando ali, mas ficou por isso mesmo, a Crystal Mine avançou, a equipe azul recuou, eles perceberam que ia dar muito ruim ali e recuar realmente foi a melhor opção nessa situação. Bom, as equipes estão se encarando bem. Cara, esse ângulo que eu coloquei aqui é muito bom, hein? Eu curti. O que vocês acharam desse ângulo aqui? Eu movimentei a câmera poucas vezes durante essa batalha descrito aqui, pois eu escuto muito a opinião de vocês. Alguns gostaram da mudança de ângulo e tudo mais, mas uma coisa eu concordo, atrapalha um pouco no entendimento do que está rolando a partida peraí que o Samuel utilizou ali sua ultimate e o Taka pulou em cima da Koshka, a Koshka utilizou sua ultimate em cima do Taka, o Idris parou ali no meio do jogo o que aconteceu com ele? A Koshka conseguiu abater o Taka, o Samuel conseguiu abater a Koshka, agora é o Idris que está sofrendo muito dano, no fim está tentando segurar todo mundo, mas calma, Idris, dá para ir para cima? A equipe vermelha está com pouca vida ali, se o Idris é agressivado dá para ele fazer alguma coisa? O que ele está fazendo está indo para cima do Samuel, ele foi parado ali pelo Minho, pelo Tintz, e agora vai ser abatido pela Crystal Mining, que é isso? A Crystal Mining é o melhor herói da equipe vermelha, brincadeira, brincadeira, mas a Crystal Mining está batendo muito forte e conseguiu garantir aí uma eliminação para a equipe vermelha e o jogo no momento está 6 a 8, a equipe vermelha está com 8 e a equipe azul está com 6, a equipe vermelha claro está na vantagem por kills para a eliminação, porém a vantagem de ouro continua para a equipe azul e a vantagem de torres também, mas é questão de tempo se a equipe vermelha agressiva a mais e avançar pode levar aquela torre facilmente e virar essa diferença aí de ouro, vamos ver o que vai acontecer agora lá para frente no jogo, bom, a equipe vermelha está toda ali na jungle, acredito que eles estão com receio que tem alguém ali da equipe azul mas já perceberam que não tem, o Taka e o Haddad estão avançando nesse momento e o Samuel está ali cuidadoso ele não quer ir para a lane nesse momento mas agora está avançando pois o Haddad já avançou ali e mostrou que a área está segura está chegando todo mundo vai ter um gank e não deu muito certo rapaz o Idris foi muito esperto aí utilizou sua primeira skill e caiu fora da ultimate do Samuel mas o Samuel está indo para cima vai começar uma treta maligna aqui deixa o Jeff posicionar a câmera de uma posição que dê para pegar tudo e não perder nada está aí cara esse ângulo essa posição de câmera ficou perfeito na minha opinião ficou perfeito dá para ver tudo de forma clara sem perder nada sem deixar nenhum herói sair do enquadramento aí está bem bacana as equipes estão se encarando ali o que será que vai acontecer meus amigos quem vai iniciar primeiro o Fim já pulou ali no meio mas parece que não vai acontecer nada o Samuel eita que deu ruim que o Fim utilizou sua ultimate acóxica também e deu ruim para a equipe vermelha a Taka chegou agora mas eu acredito que ele não vai conseguir fazer muita coisa é 3 contra 2 está sofrendo muito dano acompanha o cameraman o cameraman dormiu ali bom acompanha eita que deu ruim agora deu ruim para o Haddad vai ser abatido foi abatido agora tem apenas o Taka o Taka conseguiu e foi stunado está sofrendo muito dano vai ser um Ace isso aí foi Ace para a equipe azul que conseguiu uma belíssima virada nesse momento aumentou ainda mais essa vantagem de ouro vai conseguir levar mais uma torre se o Idris avançar ali mas parece que o Idris não vai avançar é um erro a Kraken dá para ser levada apenas por aqueles dois ali dava para levar pelo menos uma torre vamos ver se os Minions vão conseguir levar sozinhos eles estão causando bastante dano mais da metade da torre já foi levada o Samuel ainda não saiu da base o Haddad está saindo nesse momento entretanto a torre continua sofrendo muito dano a Kraken foi capturada os Minions pararam de bater na torre mas deram continuidade agora será que a torre vai ser eliminada ou não? cara só tem um hit a torre para cair e que isso era só um hit se o Idris tivesse avançado ali dado apenas um hit na torre ela teria sido abatida e o Kraken não sofreria dano ele teria apenas três torres para encarar pela frente vamos vamos ver o que vai acontecer agora a equipe azul deixou a Kraken sozinha ela só deu um empurrãozinho ali na torre a torre caiu e vai começar um confronto maligno agora bom a equipe azul deixou a Kraken sozinha ela está sofrendo muito dano eu não sei o que a Kostika está fazendo lá atrás ainda deu um mole avança filha bom eles desperdiçaram essa Kraken se não levar essa torre a Kraken vai ser em vão o ultimate ali do Samuel quase que pegou o Idris utilizou ali um reflexo conseguiu se defender e a Kraken não vai conseguir levar a torre por um hit um único hit aí não conseguiu mas o Idris ali foi e utilizou sua segunda skill e conseguiu abater a Kostika utilizou sua ultimate em cima do suporte da equipe vermelha o suporte da equipe vermelha vai ser abatido mas não ele utilizou sua ultimate que causou bastante dano na Kostika e agora a Kostika eliminou o Taka o Taka eliminou a Kostika a equipe azul e continua pressionando a equipe vermelha e conseguiu um Ace meu Deus do céu eu não acredito no que aconteceu que Ace foi esse nosso amigo a Kostika matou o Taka o Taka matou a Kostika ao fim conseguiu utilizar ali suas habilidades de forma correta conseguiu um belíssimo Ace e mesmo sem os Minions eles estão avançando ali para cima da torre mas tem que recuar cara o Fim vai morrer agora vai morrer que essa torre está causando muito dano mas está aí a equipe azul conseguiu levar mais uma torre ainda restam alguns segundos para a equipe vermelha reviver o Taka vai ser o primeiro a reviver aí mas acredito que dá para a equipe azul ainda levar esse jogo aos 18 minutos e o Taka pulou ali em cima cara eles tem que continuar em cima do Crystal Vem para poder garantir esse jogo e é o que eles estão fazendo e está aí o Idris conseguiu antes de morrer ali juntamente com o Fim garantir a vitória levando o Crystal Mine e está aí vitória para a equipe azul venceu de 12 a 10 foi um jogo meio que equilibrado nos minutos iniciais eles estavam perdendo por questão de kills e eliminações mas conseguiram uma boa virada aí no meio do jogo e depois garantiram logo seguida com dois belíssimos Ace e essa Kraken aí bom, essas foram as builds utilizadas nesse jogo pelos inscritos então é isso jovens vingloriosos espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo por favor não deixe de clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com os seus amigos nos grupos do Whatsapp e Facebook isso é muito importante para mim pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold tchau